E aí galera, tranquilo? Aqui quem fala é o Ragnar e hoje eu tô aqui trazendo mais uma gameplay pra vocês do Earth Defense Force 4.1, de Sheldon Duny e seu resto do nome. E aí Lian, como é que você tá? Eu tô bem aqui, agora que eu não trouxe o meu controle, eu não vou conseguir jogar, então vou ficar observando você levar um couro dessas aranhas gigantes mutantes. Vai ser bem divertido. Não trouxe o controle, não trouxe o microfone, não trouxe porcaria nenhuma, né? Daí eu tô tendo que gravar com o celular mesmo, mas vamos lá. Aham, exatamente isso. E eu vou usar o keyboard e o mouse, ok. Beleza, ok, fechou, vamos lá. Ragnar, Mission Mode, não, não vai ser específico, vai ser Player 1, porque o senhor Lian não trouxe, mas amanhã a gente grava outra. Start Mission... Bom, como eu vou sozinho, eu sou o condenado? Faz a próxima missão, ué. Qual missão? Qual que a gente fez? A última, faz a última missão que você tem liberada. Tá, é essa daqui? Não, 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 tem mais pra baixo. A última, a última de todas? Isso, continua, isso, vai fazer na Thunder. Vai. Até a gente vai pegar, quebrar toda a cronologia do que a gente tá fazendo. Mas a gente já tá na missão 10, a gente nem mostrou as primeiras missões, o pessoal não tá na cronologia, quero ver você. Senhor, então pera aí, então. Vai, pega a Pharah, que eu quero ver. Ótimo que eu vou pegar a Pharah. Você só sabe jogar de Pharah, seu ridículo. Nunca joga de outra coisa. É um Cry, isso? Nunca joga de outra coisa, eu fico impressionado. Isso é uma pessoa Cryando? Tem quatro classes, ele só joga com a Pharah, ridículo. É, uma pessoa Cryando, agora tenho certeza. Ah, vai. Escaping Interpretment... Como é que é? Isso é um inglês, é maravilhoso. Tá, que que é isso? Olha a nave, mãe. Ela tá branca. A nave, olha lá em cima. Caraca, meu Deus. Ai, eu odeio essa missão. Tá, e aí? O que tem que fazer essa missão? Não, tá percebendo? É uma bunda, olha o tamanho do cocô que tá saindo. Fica toda lascada. Hum, que gostosinho, hein? Sabe qual que é pior? É. Eu não consegui passar essa missão em várias e várias e várias tentativas. Vai, Rai, você consegue nessa. É, tá, consigo. É que você não sabe o raio que ela vai soltar já já. É tipo Independence Day? É porque... É pior, porque... É a junção dos bichos com essas máquinas. Então, tipo, eu acabo matando todos os bichos antes. Ó, tá vendo? Ó, isso foi o laser dela. Não, pior que nem foi. Foi só o robô morrendo mesmo. Destrói esse daqui, hein, Rai? Não, acho que não. Por quê? Se eu destruir ele agora eu fico sem proteção caso a nave ataque. Você não tá entendendo, né? Olha lá. Olha lá, olha lá. Agora foi ela, agora não foi nada. Não faço certeza. Por que você não destruiu a nave? Então, porque antes de destruir a nave, a missão pede pra destruir todos esses robôs e formiguinhas. E se você não percebeu, vai brotando, entendeu? Esse que é o complicado. Olha, ela vai andando. Agora eu posso destruir ela. Vai, caraca. Então, isso, um esposo nuclear. São vários esposo, né, verdade? Noice. Ferro. Vai, para. Voa, para. Ah, voa, passarinho. Caramba, meu. Ah, voa, para. Não, você não sabe o que você tá falando. Essa missão é muito difícil, cara. Tô vendo. Vai, sobe no prédio aí. Sobe no prédio, para. Então, destruiu tudo lá. Esse, olha lá. Olha a destruição que ela causa. O tiro dessa nave é muito potente. Por que você não destrói ela? Eu não sei onde destruir ainda. Ainda não peguei ela. Você não leu o que tem escrito na missão, né? Não. É, então. Você nunca leu o que tem escrito. Olha, olha. Engraçado que eu tô debaixo do escudo do bicho, né? Por que que ele... Vai para o menu. Vamos ler o briefing da missão. Tá? Tá. E descubra o que tem que fazer. Ok. Start mission. Tá. Eles bom pra caralho também, né? Tá, então tem que atirar nos pequenininhos e depois ir pra nave mãe. Olha, você acabou de ler o que eu falei. Você não tinha lido antes. Mas eu falei. Eu tinha lido sim. Se eu não tivesse, como é que eu saberia? Você não leu antes. Não, não foi. Meu cacete. Coitado, esses aqui não vão sobrar nem a perninha. Então tá. Vamos fazer esse negócio ser mais rápido, vai. Vai, Hag. Eu sei que você consegue, Hag. Eu tenho plena confiança de que você consegue, Hag. Vai, Hag. Isso, boa. Já foi. Agora passa pra fora. Boa. Eu tenho que chegar perto. Não, você não tem aquele lança bomba de distância, não? É, mas ele tá em modo espalhado. O que é o modo espalhado? Esse aqui. Por que você tem isso? Pra matar insetos. Mas tem é bom pra causar dano a um alvo único, né? A longa distância, né? Não, exatamente. Deixa eu ver se eu... Deixa eu dar uma recarregada aqui, porque eu preciso subir nesse prédio aqui pra... Conseguir voar. Eu não vou conseguir destruir esse troço. Subir, subir. Mano, é muito grande. Ir por onde vou. Ela volta aquela arma. Descer até... Onde que eu ativa? Aí, ó. Aí, onde você foi? Meu Deus, pra que esse gritinho? Não tem que dar medo. Não dá medo. Será que eu vou conseguir chegar lá? Atira aí, atira aí. Vai, vai. Não, chega. Se você estivesse com aquela arma anterior, eu cançaria. Vai, Raga, atira. Vai, Raga, atira. Tira, Raga, pô. Tô atirando, mas ela nem faz nada. Raga, calma. É essa que você pegou, Raga. Não tá servindo de nada, Raga. Ela não faz nada. Raga, mataféu. Ai, meu Deus. Tô vendo que você não vai conseguir passar essa missão. Não dá. Ai, caraca. Ela é muito OP. Sai. Raga, você já sabe que ficar embaixo desses escudos não vai dar em nada. Que armazinha é essa, Raga? Ela não olha muito OP. Você não tá entendendo? Não, tá. Ela tá lançando um cortezinho, meu amigo. É, bem isso aí. Meu Deus. Eu não faço ideia do que você tá fazendo. Acho que você também não faz ideia do que você tá fazendo. Não, eu tô primeiro. Tá tendo uma treta aqui. Eu tô primeiro eliminando os... Isso. Você foi pego por ela. Solta. Foi pego pela aranha. Quer dizer. Ai, que formiga. Ui. Olha o levo. Olhe. Eu sei a referência. Olhe. Olha o bicho que eu me... Cadê eu? Eee? Para, já tá sem o shift. Olha. Não consegue mais voar. Pera aí, pera aí. Senhor, não atira aqui, por favor. Olha as... Olha as formiguinhas. As formiguinhas ali. As formiguinhas. Não. Hag, sai daí, Hag. Tô tentando. Ah, sai coisa da garganta. Dual Plasma Launcher. Ai, caraca. Devia estar com uma única Plasma Launcher. Não Dual. Porque o Dual não vai fazer muita coisa. Deixa eu seguir o pai que o pai sabe o que vai. Tô vendo. O cara tá fazendo muito bem. Ô, pai, você já teria invadido um apartamento agora, pai. Tá. Eu tenho que eliminar... Opa. A nave mãe se fechou, viu? Graças a Deus, hein? Olha a formiga tá dormindo ali, você viu? Ah, ela tá nanando. Deixa ela nanar. É, não. Deixa ela nanar. Deixa o George nanar. O George nanar, tá vendo? Olha, mais uma nave destruída. Vem a Pharah. Ô, Inferno. Quando que você vai lutar? Que útil. Suprema da Pharah. Ah, não tem. Ai. E que isso, olha. Ele tem metralhador, esse bicho? Tem. Que bonitinho. Olha, que julgado esse bicho. Esse jogo é muito julgado. Caraca, tá brotando muito. Tá brotando muito desses bichão. Jura? Nem, não tem. Não 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 não.... Caio que nem em cocô E aí Raggy como que se você vai fazer para você a seleção Raggy? Não faz não faz Haggy eu acho que você vai serchaobrigado a olhar algo no yubein Raggy Não o problema não é esse, o problema é que o pessoal conseguimos jogar es 2, 3, 4, 5 Eu tô jogando 1 Olha, os caras fecharam sozinhos Acho mimimi Eu vou tentar mais uma vez Vai Agora você consegue, eu tenho certeza Eu não consigo cacete Se tivesse você pra me ajudar aqui, era outros 500 Mas tem, não tem Nossa, olha quanta bola, meu Deus do céu Então, destrói as bolas todas, aí você dá GG no jogo É a tática Isso, vai Mas abate o robôzão também, né, filho? Deixa o robôzão lá grandão Não, depois eu vou bater Depois eu morro e não sabe porquê, né? Depois eu morro e não sabe porquê Nossa, que tosse chata E esse câncer aí? Me fala aí como é que é ter esse câncer com o mona Fala a boca lá, hein? Ué, até aí tô cinto da hora Eu falei que eu não gosto de fazer Não, não pode falar o câncer? Estou com o idiota Ué, é só uma palavra Ele é uma obra, faz ele Ai, meu Deus Gosta não Meu Deus Ué, olha só, você ficou preso no carro Só ficou procurado pela Coca-Cola Coca-Acid Soda Ah, cara Olha o direito autoral Não, não, vou ir na transmissão lá, não dá Arregou Arregou Sozinho não dá Hague, arregou Sozinho não dá Você percebeu que ele arregou Fácil Hague, arregou Vou jogar outra que é muito divertida Que é essa daqui Arregou Você saiu da missão da Independence Day pra ir pra Normandia Qual que é a graça Muito louco, olha isso aqui Olha o tanto de tanque Ah, é só um monte de formiga Olha aí, galera Olha que louco A quantidade de tropas Três tanques e dez tropas Não, não são três Um, dois, três São quatro Toma Uau Que número incrível Olha, tem um chalé ali atrás Olha lá Olha ali atrás Tô no meio da guerra Olha ali atrás Olha ali atrás Tem um chalézinho Olha, eu tô guerreando É Tô aliviando Você não tá guerreando Você tá brincando de dedetização Os seus olharos estão matando mais que você É, mas eu tô... É uma missão muito emocionante Olha que louco Uau Olha o lag Olha os dois quadros por segundo Que dois quadros? Os formigas parecem que estão andando... Ah, não, mas isso é o render do jogo de longe Olha, olha elas andando aos pouqu' Parece aqueles 2D, né? Uhum Deixa eu ajudar, galera Vai Vai, Hagrid, seja útil Chega perto deles e mate as formigas Eu vou ser mais do que útil lá Eu sei que você não tá entendendo Vai, dá um Justice Reigns from above aí, vai Tá bom pra você? Não, tem que ser um... Tem que tá gritando Justice Reigns from above... Tem que gritar e tem que morrer Senão não é fora de verdade Meu Deus Que suruba Que suruba de filme dirigente Eu queria ver você jogando essa missão no Hard No Ultra Hard Vai, você não fala que você gosta? Thaís, tá fácil? Quem falou que tá fácil? Você falou que tá fácil Não, fala aí que tá fácil Agora a pouco eu vou tá fumando Você tá fumando o que, moé? Não falei nada Lá, eu não falei nada Falou sim Só faltou uma coitada ali, ó Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Formiga nadando Como assim, cara? Ali o chalé Tadinho O chalé agora tem que pensar de formiga Nossa senhora Essa... Que nochinho Que nochinho Vai, Raggy, mata os bichos Raggy, atrás de você, Raggy Mata o bicho, Raggy Mata o bicho, Raggy Ai, ferrou Raggy, ele vai te pegar Ah, meu Deus, quanta caixa Olha quanta lootbox aí do Overwatch Que nochinho Raggy, você não adianta voando, Raggy Por que a fara tá no chão, Raggy? Toma a fara Ah, voe Voe, passarinho, voe Daê Voar, voando Caraca, as espelhas são nojentas, cara Nossa senhora Eu sou que são os aliados já falando pra você falar Você deve tá valejado Me ajuda, aliado e ajuda Meu Deus, que bicho nojinho Olha Ele faz que nem um rodo, né Ele faz que nem um rodo, né Ele baixa a cabeça Como se você vê um infando o chão Tá perto da galera aqui Que a galera é muito importante Ó, o cara tem um sniper Por que você não pode ter um sniper? Ó, o cara tem um sniper Não, não dá, amor Nossa Ó Cara de... Ah Que moto Desculpa, cara Se eu matou, eu sou aliado Seu idiota Ai, Raggy, meu Deus Nossa, que garganta chata, cara Que garganta Parecendo White É, então Tô parecendo White Agora vocês dois tão Tão um pouco de treco aí Nas gargantas É, é o tempo É o tempo Pão sério, pão sério Quem tem renite é fogo, filho Vocês e suas minhas Como se você não tivesse Ah, eu não tenho Você tinha Eu tinha, mas sabe que Você tem que tratar a sua também E o White também tem que tratar a dele O White é cagado O White sempre pega uma dor Eu fico impressionado Olha, Raggy, pelo menos uma unção Você passou hoje, Raggy Fantástico Meu Deus Ela ficou revoltada Ela tá viva ainda, cara? Claro que não Esse Reinhardt já era Foi pro saco Coitado Duas formigas aí Uma formiguinha aí Interestante Tá Faltam duas Uma ali na direita Você viu aquela brincadeira da Xuxa Que era uma formiguinha Não, não Isso tá errado Isso é Mas já é a versão formiga Que Mano Então a gente tá vendo essas formigas tudo Caraca, meu Olha isso Vai, Raggy Vai Lança aí a distância Já lança a distância aí Faz os morteiros bem local Olha lá Tio Ragnar Artilharia No futuro do Japão Futuro do Japão Ok, vamos ver Quantas você matou Se agora nenhuma O número é zero O número se mantém zero Não, não Matei Eu acho Eu não vi nem morte, Raggy Eu vi E eu exijo provas Eu não vi No vídeo você vê No vídeo você vê Estou vendo Eles voando ali Olha lá Não é aranha É formiga Enquanto não for aranha Formiga tá tranquilo Poxa Podia botar uma aranha gigante Bosa do tamanho daquela nave Isso é legal Já pensou? Eu acho que existe Na verdade Eu quero saber que fase que é Não Eu quero botar o Ragnar Para jogar contra aranha gigante E se eu quero Destruir a cidade de Pia Como é que você vai olhar? Eu quero Eu vou trabalhar com efeitos sonoros Cara, eu vou produzir o próprio efeitos sonoros de Hollywood Os filmes da Vista E meu Deus Aqui é tipo um mar de Quer ver o World War Z? Então É tipo aquela cena só com filmigas Olha Cara, é muita família Meu Deus Do céu O Hague só fugiu Lógico O Hague só dando a ré Os aliados estão lá no meio Nossa, cara Vou lá onde a gente é Meu Deus Nossa amiga, cara Que anjinho Meu Deus A equipe de desertização da central Você percebe que ela não tem remorso Mata mesmo Caraca, meu Mata mesmo Eu acho que Eu acho que vocês vão acabar ganhando, hein, Hague É, né Você é OP Você manda lá nas missões Lá na puta Que pariu Eu não sei qual é a compensação daquela missão Juro Hague YouTube Você vai ter que ver O trequinho do YouTube Ah, shit Hague, por que você se jogou aí, Hague? Agora as formigas vão querer o seu corquinho nu, Hague 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 Nossa senhora, gente Parece a Black Friday Um monte de caixa no chão Todo mundo louco Correndo por ali pra cima das caixas Olha Comparaçãozinha Não parece a Black Friday? Parece, totalmente A propaganda da Casas Bahia ali no fundo Parece a Casas Bahia O pernambucano da Black Friday Mano, isso quando vai ter a Black Friday esse ano? Você sabe? Acho que é sempre É sempre Por que essa formiga está fazendo um break? É sempre em meados de setembro, outubro, novembro Vem no final do ano mesmo Quero comprar jogos com desconto Tá aqui, né? Na Game4Pan? Exatamente O que a Game4Pan vai fazer é o Black Friday, não vai? Vai, ele falou que vai Então vai que o Black Friday na Game4Pan vai comprar tudo Comprar tudo Comprar uma estorbida Eu vou estorbida Nossa, cara Tô muito ferrado Meu Deus Caraca É uma formiga mutante Tem uma dentro da outra Você viu? Cheat Que noixinho Cheat Caraca, vai, vai Didentizadora central Corre, cara Corre pro chalé Entra no chalé Porra pra tomar defesa no chalé Meu Deus Corre pro chalé, Ragi Corre pro chalé, Ragi Meu Deus Ferrou Vai, Ragi, você consegue Caraca, desfilei do chalé Meu Deus Não tem entrada pro chalé Tem, tem uma portinha ali Entra Não dá Você trouxe o chalé, Ragi Ah, era esse, não era aquele Ragi, você trouxe todos os chalés, Ragi Ela tem escolha, Ragi Ragi, mas deixa o munícipe viver na vida dele Ah, o cara que derrubou uma torre inteira na última gameplay falando de mim, é engraçado A torre foi necessária, o chalé não é Claro, não sei o que é A torre foi necessária Porque ela vai cair e vai matar os formigas Entendeu, tipo um dominó Mas não tinha formiga não Tinha, tinha os bichinhos Não tinha, não, não Tinha os bichinhos que é o matelar Tinha os bichinhos que é o matelar Não vem com essa não Olha, Ragi, falta uma formiga Você finalmente vai ganhar alguma coisa nesse jogo Finalmente você vai ganhar alguma coisa Tá, peraí É, o bichinho Trê, dois, um Vamos brincar com essa daqui Peraí, peraí Ela tá meio perdida Ela tá meio Ela tem meio um probleminha Olê Ela é meio Ela é meio burrinha, gente Dá um pouco paciência É, é então, né Ela tá com medo de mim Ela é um pouco lenta Opa Ela é um pouco lentinha Tadinha Sério, eu já não morro pra ela Ragi, se você morrer pra ela Você vai ser muito retardo Que bichinho feio Não, não Bata logo essa coisa, gente Por favor Quero que ela venha em cima E foi E morreu GG Mission clear Vamos comigo É, Ragi, finalmente você fez uma missão Olha Você fez esse bondeiro final Não viu nada não Ah, foi aí Tá aí Mais uma missão Nada, missão cumprida É certo que você não cumpriu a missão que eu te dei Mas você precisa fechar aquela lá comigo Eu não vou conseguir fazer sozinho Ah, mimimi, Ragi Ragi, você vai acabar vendo um vídeo no YouTube Eu te conheço Então, ok Valeu, galera Mais uma gameplay do... Esqueci o nome do jogo Earth Defense Mas... Tá sabendo o que tá fazendo Tá equipado Valeu, meus amores Até mais